Porque Ele vive, eu posso crer Porque Ele vive, eu vou dançar Fazer vencer, vencer na minha vida Ele está nas mãos do meu Jesus Porque Ele vive, eu posso crer Porque Ele vive, eu posso crer Porque Ele vive, eu vou dançar Fazer vencer, vencer na minha vida Ele está nas mãos do meu Jesus Que Ele vive, eu posso crer Que Ele vive, eu posso crer Estar nas mãos do meu Jesus Que Ele vive, eu posso crer Porque Ele vive, eu posso crer O povo de Deus clama, o povo de Deus clama por justiça Ou watchere vencer Bem, oh który Eu posso crer Eu posso crer Por agora Estar nas mãos do meu Jesus Quem vir está na mão Estar nas mãos do meu Jesus Quem vir está na mão Estar nas mãos do meu Jesus Quem vir está na mão